Ei, desfagamento! Churou, me embora! Cuidado! É brincadeira, rapaz, tá vendo aí? O povo vem aí! Que ormei uma coisa dessas! Desfagamento, que devemos cuidar, rapaz! Vou cuidar da minha vida, rapaz, tá doido? Eu pensei que era um bandido que atrasou, rapaz! Pra carregar meu dinheiro! Acabou com o dinheiro no bolso aqui! Ainda bem que não era! Oxe, tá doido? Ó, que bandido! Que tanto que eu quis desfilar, rapaz! Eu pensei que era um bandido, rapaz! Tá doido, amor! Oxe! Vamos embora, amor! Olha! Não tem ninguém na rua, não! Acabou com o pagamento no bolso! Bora cair fora, rapaz! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Eu pensei que eu colocava com o dinheiro no bolso! Para que eu tenho dado lá! Eu fico logo com medo! Tá doido, não? Oxe! Eita! Que agora eu vou... Fechei na... Eita! Ha! Vou me sentar contra meu pagamento, hein? Ha! Ainda bem que o filho dele chegar, mas está em paz! Está aqui todinho! Eita! O que é, viu? O senhor vem do banco, né? Foi tirar o pagamento, né? Fui tirar o pagamento, e daí? Parece que recebeu um pagamento gordo, né? Ah, o salário mesmo, mas dá para manter! O senhor sabe que eu não trabalho, né? Que eu não tenho um trabalho, o senhor sabe, né? Eu queria saber se não tinha como o senhor me arrumasse cem! Hã? Não tinha como o senhor me arrumasse cem reais! O que, viu? Cem reais! Rapaz! O que é que eu sofri? Da roupa sair aqui, correndo para o outro meio de bandido! É só cem reais, Celetambi! Sei não! Eu nasci para a cerveja mesmo! É só cem reais, eu estou sem comer desde ontem! Não, tá bom! Ô Bil, vem cá, vem cá! Não estou comendo nada de outro para cá! Com a barriga cheia e tal! Ó, ó! Só couro e osso! Toma! Vai me prestar? Vou! Ó! Se eu puder aproveitar e prestar logo duzentos! Não, não! Vai só acender! Olha! O senhor sabe que eu pago! Não sei quando, quando arrumar um trabalho eu pago! Certo? Eita! Que alentinha! Eita! Esse não é cheio demais nunca! Mas nem que é uma coisa! Mas foi melhor que era na rua! Aí para assustar! Tudo bom! A vida que ele quer! Vale! Quero virar comigo! O mesmo é que está perdido também! Ele não paga mesmo! Tchau! 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 Tchau!